O próximo é da Viti, Viti, Vito, é, são aqueles de você colocar, sabe, cheeto, né, você colocar o cheeto, tipo, isso daqui, vem quantos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas na verdade são doze, né, porque são, esse aqui, um vem dois, um vem dois é ótimo, né, mas um seto, olha que cheio bem bom, um seto vem dois, você abre aqui assim, pela metade, né, você abre aqui, tá vendo que a cera é azulzinha ali, então, esse aqui você vai usar em uma parte, esse aqui você vai usar o outro, né, e o do Viti, ele diz que demora 28 dias pra voltar a nascer, aí eu falei, nossa, sugoi, né, nagai, né, bastante tempo, nossa, o cheirinho é bem gostoso, ele diz que tem óleo de amêndoas dentro, e realmente tá um cheirinho bom, deixa eu ver se tem óleo, ah, esse aqui que é o cheirinho bom, eu acho, porque tem também, gente, olha só, um tixo pra depois você passar por cima, né, vou explicar como é que usa, que eu já, já estudei aqui como é que usa, então, você tira aqui pela metade, né, igual eu falei, só, vem, vem um só assim, mas você separa ele em duas, em duas unidades, duas coisas, então, você tira, aí você passa onde você quer colocar, né, onde que você quer depilar, e aí você passa a mão por cima, assim, né, não precisa deixar muito tempo, não, ele fala, tipo, subi, ó, subi, ó, alguns segundos, e aí depois você dá aquela, arranca o negócio lá de baixo pra cima, né, de baixo pra cima, ele tira pela raiz o pelo, por isso que demora, né, 28 dias depois para nascer novamente, aí, depois, depois que você tira, né, arranca lá, tem isso daqui, ok, pra tirar foto, aí tem esse, é, esse aqui que tem o cheirinho gostoso, ele tem, tipo, um cremezinho pra você colocar, e aí, então, você passa, né, essa toalhinha, só que só vem três toalhinhas, e aqui vem, tipo, 12, né, tudo bem que quando você vai depilar, né, você vai usar mais que um ali, né, aonde que você quer depilar, e... Esse aqui é pra usar, dura, durante não, pra usar no, no braço, na perna, e também na virilha, ele fala bikinirain, bikinirain, alguma coisa assim que eu vi em algum lugar, wakinoshita também, ah, tem aqui, ó, bikinirain, aqui, aonde você usa, ashi, é a perna, o de, o braço, wakinoshita, seria embaixo dos braços, e bikinirain, né, na linha do bikini, né.